Olá pessoas, foi-se o tempo em que esse canal aqui tinha algum tipo de respeito e buscava algum tipo de informação sobre produtos interessantes. Hoje a gente vai provar chiclé. Mas isso aqui é tão interessante? Tipo assim, tu não quer saber qual é o gosto que tem o chiclé ácido de baba de bruxa? Você é maluco, é? Não. Ou de cabeça de abóbora? Quando eu tinha 9 anos de idade, era muito curioso esse sabor que deu. Agora hoje em dia, eu não sei, eu nem quero experimentar o sabor do chiclé de wasabi mais melancia. O que foi essa combinação maluca? Mas é que esse aqui é desafio países, sabor de Japão. E olha só gente, a gente comprou aqui todos os chiclés plutonita, é isso? E hoje a gente vai experimentar eles, nós temos... Todos os chiclés plutonitas que a gente encontrou aqui na nossa cidade. Isso aí, obrigado amor. Temos aqui ó, língua ácida gente, recheio ácido. Tem aqui também o... Meu Deus, que violenta. Cabeça de abóbora, tô até fora da câmera. Cabeça de abóbora. Esse aqui é o desafio países Japão, sabor wasabi mais melancia. Deixei cair um no chão. Aqui temos o sabor dentada ardente. Eu não sei quem é que vê graça em fazer produto que queima a língua. Aqui nós temos por fim o abraço congelante. Perdão gente, quase que eu esqueço do melhor. O grande plutonita baba de bruxa. Uau, que loucura. Vamos começar pelo abraço congelante? Pode ser. Esse abraço congelante é um abraço que tu me dá todas as noites quando a gente vai dormir, né? Que é um abraço que tu sente que ele não tem amor. Gelado. Ele não tem vida, sabe? Não, não é gelado, é sem amor. Tô triste. Parece ovo de dinossauro. Mini ovo de dinossauro. Agora eu entendi por que que tu queria tanto provar isso aqui. Não, eu vou botar tudo na boca. Qual o que? Tudo! Eu queria mostrar pras pessoas que tem alguma coisa, ó. Não tem nada. Gentino. Tem um pó. Uhum. O que é? Para reagir. O que é? Eu não achei, mas mesmo que fosse, eu não parei a cara de ardência, entendeu? Eu fingiria que... Tipo, você... Oh, super tranquilo. Agora já tá tranquilo. Daqui dois segundos some todo o sabor, né? Uhum. Agora ficou bom. Mas eu tenho gosto hoje de desinfetante. É uma mistura de... Um pouco de pasta de dente... Com pinho a sal. Não, mas um desinfetante de limão, entendeu? Uhum. Que delícia! Gente, eu sei que todo mundo quer saber, será que vale a pena comprar fruto Anitta braço congelante? Na minha opinião, não, tá, gente? Mas assim... Vai ser não para todos. Agora a gente bota o chiclete amascado e depois eu vou remascar todos eles, entendeu? Porque eles ainda estão com gosto. Mas daí não vai ter o gosto ácido, né? O miserável é um gênio! Vamos para o sabor cabeça de abóbora. Ai, isso aqui deve ser mega ácido. Por quê? Não sei, porque é... Ah, cabeça de abóbora. Não, o baba de bruxa. Esse aqui deve ser mega ácido. É porque eu comi já quando eu era menor isso aqui e eu lembro de ser bem ácido. Há quanto tempo? Porque sempre, né, quando tu fala da tua infância parece que a gente tá falando lá da década de 30. Então... Não, mas uns 20 anos... Ah, que chicletezinho ruim. E aí? Faz careta. Ruim. Esse aqui é mais ácido que outro. Eu queria que fosse colorido dentro. Ele tem açúcar, ó. A Bruna, não bastando a criancice de comprar chiclete arde a língua, baba de bruxa, ela ainda queria que fosse colorido. Esse é mais ardido que outro. E o sabor dele é pior. Hum, bem mais ardido. Bom, eu sei. Você aí de casa tá se planejando pra comprar um Plutonita cabeça de abóbora. Tá agora mesmo na internet revirando tudo, não sabe se vale a pena. Será que eu invisto esses 20 centavos ou não? Vou dizer, tá? Não investe esses 20 centavos. Sabor laranja. Tem lá no fundo, tem mesmo. Tem mesmo. Tem que ter frio aqui. Não, não, mas é que eu não tinha conseguido identificar o sabor dele. Laranja bem ácida, ela bem amarguenta, sabe? A mais é pior. Tava ruim. Agora parece que piorou. Vamos agora pro que esquenta a boca. Pode ser? Esse aqui é o... Isso esquenta? Dentada ardente. Dentada ardente. Ah, faz sentido. Eu acho que sim, né? Eu sei que parece que eu tô comendo argila, ó. Parece uma bolinha de argila que me deram e eu vou comer agora. Ótimo. Meu Deus. Ó a casquinha que tá caindo aqui. A casquinha que eu estou chorando. E aí? Eu não consigo, tá melhor louca. Posso cair aqui? Não. Bom, a gente já gravou um vídeo com miojo de pimenta e a gente falou que a Bruna é sensível à pimenta. Não é tão apimentada, tá, gente? Mas a Bruna é sensível. Aqui dos lados da língua tá queimando. Uh! Sago, como é que tu tá conseguindo comer isso? Amor, isso aqui não é coisa de criança mesmo, tá? É sério esse negócio. Vou fazer gargarejo? Já volto. Bom, galera, infelizmente a gente acabou o vídeo por aqui. Minha mulher acabou de ir pro hospital e é isso aí, gente. Eu vou comer agora um... A tua mulher foi pro hospital e tu ficou ali na mesa experimentando. Trabalho em primeiro lugar, né, amor? Voltando, gente. Tivemos que parar as gravações. Infelizmente, esse daqui não é um chicleta, tá? Pra qualquer criança. Tem que ser uma criança um pouco mais crescida, porque senão ela não aguenta a pressão. Ô, sério? Ao redor da minha língua tá tudo ardendo. É muito forte. Isso que eu dei três, quatro mastigadas. Como é que tu conseguiu mastigar? Ah, não sei. É que eu não acho tão ardente. Eu não tenho tanto problema com pimenta. Mas assim, é um chiclete com gosto de bosta nenhuma, com coisa nenhuma, sabe? Pimenta malagueta isso aí. Não, não é pimenta malagueta. Ai, é horrível. Vamos pro próximo, que esse vai ser bom. Esse eu acho que é o teu favorito, que é o baba de bruxa. Ó, verdinho. Mas isso aqui deveria ser proibido, aquele outro? Esse dentado ardente aí, sério. Tu acha que eles deveriam proibir? Proibido. Tu acha que... E quem vende deveria ser preso? Sim. Tipo, traficante, assim? Sim. Sim, senhor. Você é maluca? Pensa, dá pra uma criança isso aí. Pode morrer? Tipo assim, sem água, sem banheiro próximo, sem alguma rodinha próxima. Não, a pessoa cai no chão e morre. A pessoa que comeu um plutonita dentado ardente no chão, na rua, sem água, ela morre. É sério. Não, não, não. Tem que chamar o SAMU. Pensa o SAMU cruzando o trânsito, passando o carro pra resgatar a criança. Pra resgatar a Bruna e comer um plutonita. Bota ela no ambulância e pergunta assim, o que aconteceu? Ai, tá. Experimenta isso aí. Eu falo, ela comeu de clé, moça. Pimenta. Eu só compraria. Recomenda pra galera que tá agora no Mercado Livre, enlouquecida, procurando a melhor oferta. Galera, barba de bruxa. O chiclete eu gostei de maçã verde. Rabo sujo. Maçã verde uva. É o sabor dele. Uhum. E o ácido que não é tão ácido. Aí é bom. É, se ele não é tão ácido mesmo, hein. É o menos ácido de todos eles. É de se vocês querem experimentar um chiclete ácido que não lhe cause morte. Se você quer uma experiência ousada, uma aventura, mas que tenha segurança. Vamos agora pro de wasabi com melancia. Primeiro experimento. Que é uma combinação tão maravilhosa. Parece um sushi brasileiro. Bota o wasabi, melancia. Sim, a gente foi no sushi esses dias, gente. Nossa, e esse aqui parece uma pedra de gesso. Que eu vou comer agora. Ovo de dinossauro. Esse aqui o recheio é líquido. Corta ele ao meio pra mostrar. Vai causar um efeito agora que as pessoas vão ficar com água na boca. Sério, a galera vai pirar quando eu abrir esse chiclete e ele revelar o seu recheio líquido. Uaaaaaah! E ácido? Não. As vendas do Mercado Livre disparam. Todo mundo comprando Plutonita, um assabi e mais melancia. Não é ácido e nem picante. Não é ruim. Não achei. É que eu gosto do sabor artificial de melancia, né. E é levemente picante, o wasabi. Eu não sinto. Nossa. Eu não sinto nada, nada, nada de picante nesse. Zero. Não, é bem leve. Nossa, tem picante. Tu acha? Nada como o dentado ardente. Tu acha que é seguro pro pai, pra mãe de família que estão assistindo esse vídeo, darem um Plutonita, wasabi e mais melancia pras suas crianças? Esse é seguro, gente. Podem... Ó, galera. Tá no Mercado Livre. Ó. Ah, e esse aqui é língua ácida. Prova antes. Esse aqui parece aquele chiclé que tinha que era um ovinho de dinossauro. Aquele sim, porque tinha um chiclé. Ah, agora virou ovinho de dinossauro. Olha esse aqui. Quando eu falei em ovo de dinossauro, ele debochou. Agora que ele falou... Quanto ano isso tem, amor? Me fala a verdade. Tese. Vamos ver o Plutonita Língua Ácida. Tá, é seguro esse? Vou provar. O Cabeça de Abóbora é mais ácido do que esse. Tá. Língua ácida. Ele podia ser pintar língua. Gente, contratem ela Vocês estão perdendo, galera Vocês estão perdendo Estão produzindo coisas que são perigosas Para as crianças, com risco de tomar um processo E ainda por cima perdendo esse gênio Aqui Não é muito ácido, né? É Mas que nem o Tentado ali A gente vai sonhar com esse tripulado Essa noite Parece que ele está desfazendo na boca É, não é? É uma textura que ele vai Parece que se desmanchando Ele vai encolhendo, encolhendo, encolhendo Até que ele vai virar um nada, eu acho Tu está ficando doido? Tá, e aí, amor? Provamos todos Qual a tua conclusão sobre esse tripulado? Eu acho que se cada um deles custa 20 centavos Dá para juntar o valor de todos e comprar um tri-vent Custa mais que 20 É? Mas agora esse que ficou bom Eu comeria Então você pode ouvir É de limão Ou compra um chiclete que é bom desde o início Ou você compra um chiclete que é ruim por 5 minutos E depois ele fica menos ruim Não, ele fica melhor daí, né? Não, é pela experiência Tu não entende nada Tu não quer da experiência diferente Não, ele tem uma experiência diferenciada aí De terror, tipo água ardente Tem curiosidade De água ardente Água ardente Tem sabor caninha Que é uma delícia, galera Não, tipo, você quer ter uma experiência diferente De queimação na boca Tem que ficar fazendo gargarejo Pra passar Tá aí, ó Tá aí, gente É só tu pegar Dentado ardente Mas Vamos lá Vamos lá O baba de bruxa, gente É bom Ah, fazendo justiça, cara Essa mulher É por isso que eu casei com ela Baba de bruxa Se você quer sentir um ácidozinho assim Baba de bruxa